Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um provador Riachuelo se iniciando com um look mais casual, com a regatinha básica que tá super em alta, mega confortável, com uma calça cintura super alta, lavagem linda, regatinha, tá super em alta, né meninas? Esse modelinho com esse detalhe do viés preto, que dá todo um charmezinho pra ela, é aquela básica sem erro, vestiu super bem, estica bastante, estou usando tamanho P, custa R$39,90 e esse tamanho ficou ótimo. Calça, cintura super alta, tem uma lavagem, um fundo mais amarronzado, achei linda, é um modelo mais wide leg, porém não é ampla, desce mais reta, barra desfiada, vestiu super bem, achei lindo o caimento, estou usando tamanho 36, tá custando R$159,90. Meninas, temos cupom de desconto no site da Riachuelo, usem a partir de R$99,90 em compras, pra ganhar 10% de desconto, tá bom? E já quero começar pedindo pra vocês deixarem o like, ajuda muito no crescimento do canal. Mais um look casual, dia a dia, com jeans, a mesma calça, tá? Eu amei, amei esse blazer, blazer cropped, super estruturado, todo em alfaiataria, tem ombreiras marcantes, todo forrado, tá impecável, ficou bem certinho. Detalhes de botõezinhos preto, fendas nas mangas, estou usando tamanho 38, ficou ótimo e tá custando R$219,90. Eu amo as alfaiatarias da Riachuelo, acho impecável. Inclusive, tanto da Riachuelo como da Zara, geralmente eu gosto de pegar um tamanho maior. Esse ele ficou levemente grande, pouquinha coisa, mas eu consigo movimentar os meus braços. Então, se eu pegasse meu tamanho certinho, o 36, eu não ia conseguir levantar. Meninas, deixa nos comentários qual foi a peça, o look que mais gostou, o que vocês estão procurando, o que vocês gostariam de ver por aqui. Os comentários, a opinião de vocês, as sugestões me ajudam muito, principalmente na hora de escolher as peças pra mostrar aqui pra vocês. Look de verão casual, chiquezinho, que foi um dos meus favoritos. Camisa branca, não tem erro, né, gente? Camisa de viscolhinho, ombro deslocado, ela é mais ampla, tem um punho mais largo, linda. Botõezinhos em acetato marronda, naquele toque mais rústico pra peça. Usaria super ela como uma terceira peça, uma saída de praia. Short saia, cintura super alta, com esse detalhe transpassado. Lindo, amei essa estampa, o tom das cores tá lindo, tá bem verão. O verde e o azul, eles combinam muito fundo em off. Elástico na cintura, nas costas, no bumbum. Ficou um pouquinho grande em mim, porque é um tamanho P, tá custando R$119,90. A camisa, ela tá custando R$159,90 e é tamanho PP, ficou ótima. Ela é ampla, ela é over, então ela fica bem grandona mesmo, já é do modelo dela, tá? Gostei dos, ambos os tecidos, os dois são viscolhinho, como eu falei. E tá de alta qualidade, vale super a pena. Amei as duas peças. Usaria super numa viagem de verão, com acessórios em nude, o colorido mesmo. Acessórios em palha, em crochê, com rasteira, papete, plataforma, flatforma. Vestido longo, amei o tom desse pink, desse rosa. Bem fluído, solto, todo em viscose. Alcinhas bem fininhas, com regulagens, tem esse franzidinho no busto. Só que, meninas, eu achei que ele ficou meio estranho, essa parte dos seios em mim. Achei que ficou com muito tecido. Já na modelo no site, tá super bonito, mas não sei. Eu achei que ficou um pouquinho estranho em mim. É forrado, tá? Na parte do busto. E o bacana é que o corte da cintura dele é no busto, é abaixo dos seios. Então, pras meninas que estão grávidas, vai ficar bacana, vai vestir, acomodar super bem. E pras meninas que não gostam de vestido que marca tanto a cintura, esse tipo de corte, de costura bem abaixo dos seios, é ótimo. Eu achei que ele ficou um pouquinho grande, é um tamanho PP. Tá custando R$219,90. Amarração nas costas, com regulagem e amarração. Achei ele fofo, bem leve, fluído, fresquinho. Vai ficar lindo com rasteira, com papete, um saltinho médio. O tecido, ele tem umas leves aplicações em brilho, tá? Discreto, super fofo, muito feminino, meigo. Lembrando, meninas, que o link de cada peça no site, junto com o cupom, e as minhas medidas estão na descrição do vídeo. E vou deixar também fixado nos comentários. Amei esse vestido, comprimento midi, muito fofo. O tom de azul tá lindo, aquele azul royal, todo em lástex no busto, tá? Manguinhas levemente bufantes, princesa. Tá num tecido de lese, que é aquele tecido perfuradinho, em algodão. Tem forro, saia com marias, com bastante tecido. Tem um caimento lindo, super meigo, feminino, romântico. Estou usando também o PP, tá custando R$ 299,90. E é um vestido maravilhoso pra uma ocasião mais especial, com o aniversário de um filho, de um sobrinho. Um jantarzinho com o namorado, marido, encontro com as amigas, um almoço. É um modelinho que eu acho super democrático, que combina com diversas idades, tá? E também acessórios, do salto ao tênis, vai ficar bacana esse vestido. Da mesma família do vestido, agora esse conjuntinho também em lese, de algodão. Lindo, amei a vestimento, caimento, camisa. Ela é um semi-cropped, não é tão curtinho. Todo em botãozinho forrado, elástico no punho, na barra. Gente, uma delicadeza de conjunto. Estou usando também o PP do cropped, custando R$ 159,90. Ficou ótimo, tem um franzidinho no ombro, deixando a manga mais princesinha. Calça, cintura super alta, modelagem cenoura. Amo essa modelagem, tem preguinhas, bolsos, facas, preguinhas na barra, que é a característica da modelagem cenoura. Vestiu super bem, é linda. Também é um look que vai combinar do tênis ao salto. Estou usando a calça no tamanho 36, ficou bem certinho, e tá custando R$ 199,90. Gostei do caimento, da vestimenta, ficou bem certinho esses tamanhos, tá bom? A calça, ela não tem elástico no coso, ela ficou bem justinha, bem certinha mesmo. Ficou ótimo os dois tamanhos, as duas peças, amei. Vestido tubinho em malha canelada, curtinho, com recortes nas laterais da cintura. Super confortável, estica bastante, tá num... Acredito que tenha bastante algodão na composição, tá? Que é bem macio o toque, muito confortável mesmo. Achei super fofo, tinha em outras cores, tinha num verde mais aberto, sabe? Bem verão, num rosazinho também chiclete, lindos. Estou usando também o PP, tá custando R$ 139,90. Ficou ótimo, e é aquele vestidinho super fácil e prático de usar, né? Que combina também do tênis ao salto. Um dia que você não tá muito inspirada em fazer um look e montar uma produção mais elaborada, só colocar ele bem prático e já tá arrumada. Esse provador eu tava no tons de azul, né, meninas? Mas é uma peça mais linda do que a outra, eu tô muito na vibe do azul. Amei ambas as peças, cropped, modelinho mais regato, com franzidinho no ombro, todo forrado, tá em viscolhinho. Um azul mais fechado, super chiquezinho. Tem detalhe de elástico na barra. Também uma peça super prática, que vai combinar com jeans, com alfaiataria, com saia, short. Estou usando também o PP, ficou ótimo, e tá custando R$ 89,90. Calça maravilhosa, pena que não tinha meu tamanho. Essa é um 38, então ficou um pouquinho grande. Inclusive, ela ficou um pouquinho cintura baixa. Pras meninas que gostam de cintura baixa, só pegar um tamanho maior, que vai ficar ótimo. Linda, modelagem impecável. Tá num tipo de viscose mais grossinha, nada transparente. Bolsinhos, desce mais ampla, é uma pantalona. Como falei, estou usando o tamanho 38, tá custando R$ 219,90. Amei muito esse look. E é isso, meninas. Por aqui encerro mais um provador Riachuelo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritas. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.